Tá, o professor pediu pra ampliar o mapa, mas eu não sei desenhar, e agora? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Vimos no último vídeo da série que existe uma ferramenta muito importante pra representar proporcionalmente o espaço geográfico, a escala cartográfica. Mas como fazer ampliação dos mapas a partir de um outro mapa? Ah, isso é fácil, é só tirar um xerox ampliado. E o Tad Brickensho e Timi, cara? Agora, existe um instrumento bem interessante pra aumentar a escala de um mapa, desenho ou o que você queira aumentar, e ele se chama pantógrafo. Por isso hoje vamos ensinar você a produzir esse instrumento e arrebentar nas aulas de cartografia e de artes. Mas antes, rola a tela pra baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e clica também nesse sininho de notificações pra receber sempre o vídeo na hora que ele é lançado, que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa! Pra fazer o pantógrafo, você vai precisar dos seguintes materiais. Dois pedaços de MDF de 2 centímetros de largura por 32 de comprimento. Um outro pedaço de 2 centímetros de largura por 26 de comprimento. Mais um pedaço de 2 centímetros por 17 de comprimento. E um pedaço de madeira, um pouco mais pesado. Além disso, vamos precisar de 5 parafusos com porcas e arruelas de 4 milímetros. Dois lápis. De preferência aqueles com grafite bem mole, tipo 6B. E ferramentas como furadeira, torno de bancada e uma régua. Pra começar, você precisa fazer os furos certinhos. A partir do esquema que eu vou deixar no link na descrição, ok? Feito todos os furos, tá na hora de montar a ferramenta. Você pega as duas réguas maiores e coloca deste jeito aqui. Coloca o parafuso com a porca certinho. Depois desse lado, você fixa naquele pedaço de madeira maior. Este pedaço vai ser colado na bancada que você vai usar depois. Agora, você pega a régua de 26 centímetros e coloca deste lado. E a de 17 centímetros deste outro lado aqui. Neste ponto, você vai furar um pouco mais o MDF, de maneira que ele passe um lápis por ele. E nesse ponto aqui também. Esses dois pontos precisam estar alinhados com um ponto fixo. Agora, coloque um lápis neste ponto aqui e outro neste ponto. O lápis precisa estar fixo. Então, enrole alguma coisa como fita isolante, veda rosca, pra que ele fique bem na posição vertical. Feito isso, agora é hora de testar o pantógrafo. Pegue um mapa e coloque o lápis nesta posição e você vai ver que a partir do momento em que eu passo esse lápis sobre o mapa, na outra ponta ele vai estar ampliando o desenho. Tá vendo a graduação da escala ali? Neste mapa diz que 1 centímetro é igual a 585 quilômetros. Passe também o lápis sobre ela. Você vai ver que 1 centímetro neste mapa aqui equivale a 2 centímetros no mapa ampliado. Então, a escala precisa ser refeita. Se neste mapa aqui, 2 centímetros equivalem a 585 quilômetros, 1 centímetro é igual a essa distância dividido por 2, que vai dar 292,5 quilômetros. Veja que se a gente mudar as posições dos eixos, podemos ainda aumentar o mapa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e até 5 vezes do tamanho original. Viu que legal? Bem louco! E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixe aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que sua ideia se transforme em novos vídeos. E também não esqueça de clicar no botão de inscreva-se nessa logo aqui do lado e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e... Tchau!